Body Pack Explosive é o mais completo e inovador pack para atletas que buscam uma melhora no rendimento esportivo sem abrir mão da qualidade e praticidade. Body Pack Explosive traz a combinação perfeita em proporções ideais. Creatina, que ajuda no aumento da força. Cafeína, para fornecer energia aos treinos. Cromo GTF, que ajuda na definição. ZMA, que auxilia no ganho de massa muscular. E BCAA, que age na recuperação muscular e no pós-treino, sendo ideal para atividades de alta intensidade e curta duração, que exigem força e potência muscular. Gostou? Então acesse saúdeja.com.br e garanta o seu.